Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Mais um lançamento para a conta do canal MM, o scooter Davo G SR150C Pro. Coloca a mãozinha aí produção, mãozinha para agradecer a você que já deixou o like no vídeo, você que está tímido aí vendo o vídeo, senta o dedo no like, perca essa timidez. Vamos mostrar a logomarca Davo G e trazer as informações, é a segunda marca, da Lonsim, que é a segunda colocada em venda, teve seu controle acionário, comprado pela terceira colocada, João Guixen. Aí está o preço de lançamento do SR150C Pro, era 13.980 yuan, um desconto de 1.000 yuan, por causa do lançamento no salão, cai para 12.980 yuan, ele possui um sistema de recuperação, caso haja isso em qualquer parte do território chinês, o OS 3.0, esse sistema é pago à parte. Vamos trazer a primeira informação do scooter, ele possui câmera frontal para gravação de percurso. Vamos começar a falar do motor. O motor é muito bem acabado, é um motor de 150 centímetros cúbicos, um 4-tempo, um cilindro, um SOHC com 4 válvulas com refrigeração líquida, despertando 15,7 cavalos a 8.000 rpm, 14,7 Nm a 6.500 rpm, injeção eletrônica é FI, taxa de compressão de 11.5 por 1, a caixa de câmbio é CVT e um top speed de 76 km por hora. Vemos que acesso ao motor é só tirar essa capa traseira e tem acesso integral para fazer qualquer tipo de mecânica. O scooter é full LED, seta, farol, DRL, conjunto de iluminação traseiro todo em LED. É um LED também de segunda geração, ilumina mais do que os LEDs comuns. O painelzinho é um LCD colorido, tem o aplicativo T-Box, transforma praticamente esse LCD num smart com informações inteligentes. Vamos ver que logo abaixo do painel, no frontal, temos um Keyless, partida sem chave, um grampo para pendurar sacolas de compra. Os botões são muito bem distribuídos. Vamos ver um pequeno porta-luvas com tomadinha USB. Só esperar um pouquinho que a gente vai começar a falar do banco, o espaço do bagageiro, o tecido do banco é antiderrapante, a parte da frente do tecido, aí está, é diferente da parte traseira. A altura do banco, 750 milímetros, uma boa altura, simplesmente para várias estaturas. Vamos ver o espaço do bagageiro embaixo do banco, aí está ele. Vamos ver que cabe um capacete e pequenos objetos. Não é nada muito grande, porque é o natural de todos os scooters, o bagageiro no máximo caber, dois capacetes. Aí está a informação que eu trouxe, o capacete. Vamos esperar um pouquinho para começar a entrar na suspensão dianteira, que é uma Seriane. Esperar só um pouquinho. Aí está ela, senhores e senhores. Suspensão dianteira Seriane, pneu dianteiro 120-70-12, calçado numa roda de liga leve, freio a disco com ABS-TCS. Vamos para a suspensão traseira. São dois amortecedores convencionais, pneu traseiro 130-70-12, calçado numa roda de liga leve, freio a disco também com ABS-TCS. Vamos ver a última imagem do scooter. Aí está a informação que eu posso trazer, que praticamente todas as marcas têm um scooter desse tipo, nesse modelo. É o Fusca dos Scooters na China. Pedidos finais. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário. Se inscrever no canal ajuda muito. Compartilhar com um amigo mais ainda. É um pulinho lá na aba comunidade. Está repleta de lançamento e curiosidade e do fundinho do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.